A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Finalmente, o tradicional campeonato regional de futsal, que ocorre no ginásio de esportes da ABB em Tapes, começou às 20h da última sexta-feira, 28 de julho, depois de uma novela de mudanças de datas da rodada inicial por conta dos processos de troca da gestão do ginásio que cediu o evento. A primeira rodada do campeonato contou com oito times, entre os já consagrados, CFC Roscato de Lopes, Mercado Central, Santos, Barcelona, Arroio Ipiranga, MBL, Nor-Sul e Lojas Teteia. A rodada lotou o ginásio e o público pode aproveitar um espetáculo do futsal tapense. Os atletas e a maioria da cidade garantiram boas partidas. O campeonato segue até o dia 27 de outubro, quando ocorrem as finais. Os resultados oficiais das partidas serão divulgados na semana que vem, aqui na Lagoa. Fique ligado!